Boa noite, boa noite, chegando ao vivo, nossa a luz aqui pro YouTube tá muito forte, tô iluminada, deixa eu botar mais pra cá, menos indireta, vamos ver como é que tá, acho que assim tá melhor né, vamos ver se eu vou encontrar alguém por aqui, no Instagram do Planeta Eva também, bem-vindos. Então, hoje nós vamos falar sobre como aliviar dores unindo duas técnicas muito poderosas né, eu falei pra vocês que eu ia entrar ao vivo, eu tenho compartilhado conteúdos né, já temos aí mais de 100 reflexões no Planeta Eva aqui no YouTube, no Instagram também, criando sempre conteúdo pra vocês, onde a gente pode aliviar dores do corpo e da alma e reconhecer as causas emocionais né. E nesse momento, as últimas horas, pra você que quer aliviar uma dor, se você tá com uma dor, tá, esse é um momento muito importante, muito especial também, pra você não perder essa oportunidade. A gente vai ter a possibilidade né, a gente passou por uma maratona, quem veio acompanhando viu, do programa do Planeta Eva, que a gente encerrou as inscrições. E gente, se você tem uma dor, não tem porque esperar mais né, nesse momento da pandemia, seja por uma dificuldade financeira, Kelly eu não posso fazer o curso avançado, é você realmente investir na sua saúde. E é muito interessante, eu queria falar um pouquinho dessa dinâmica né, da gente trabalhar online, porque quando a gente tá trazendo uma possibilidade né, as pessoas começam assim, ai meu Deus, ela vai vender um curso, ela vai trazer. E eu queria dizer pra você que não, eu venho aqui com muita disponibilidade, o objetivo do meu coração não é vender um curso né, vender o curso existe em formas hoje, onde você automatiza tudo. Coloca lá pra rodar, botando em anúncio, vai aparecendo o anúncio, a pessoa vai comprando o curso, o curso tá gravado. Eu tenho uma missão de vida né, que ela tá cada vez mais integrada dentro de mim, que é ajudar as pessoas a aliviar dores né, e aliviar a dor, não é que você vai ter que ficar remediando a dor, você não vai ter que se acostumar com a dor. Então, eu faço esse trabalho desde 2015 aqui na internet, eu tive um processo muito profundo de mudança pra eu integrar várias técnicas e o quanto eu queria ir fundo no meu trabalho aqui na internet né. E foi assim que surgiu o Planeta Eva, que tem uma proposta do Evoluir, Viver e Amar, onde a gente pode colocar nosso coração no trabalho, fazer algo que eu amo e realmente gerar transformação na vida das pessoas. Então, eu assumo essa missão né, e eu já trabalhei muito perto né, em hospital de cirurgia, vendo pessoas sofrendo com dor. Então, quando eu comecei a trabalhar no online, tantos resultados que o meu trabalho trouxe, as pessoas falavam pra mim, Kelly, você, como toda pessoa que trabalha assim, atendendo e cuidando, a gente tem uma dificuldade de oferecer um produto né, de trazer um curso, de olha, o curso é tanto, o curso é assim. E aí, eu ouvia das pessoas pra mim nos bastidores assim, Kelly, a pessoa que entra no seu curso, ela muitas vezes deixa de fazer uma cirurgia. Você tem ideia do que é isso? E eu acho que eu não me dava muito, a gente tem muitas barreiras, muitas crenças né, do que é certo, do que é errado, do que pode, do que não pode. Então, eu ficava assim, meu Deus, mas é, eu tenho que estar o tempo todo falando, compra o curso, se inscreve pra ter a transformação, vou te acompanhar. E aí, foi mais ou menos, antes da pandemia, no ano passado, essa chave virou pra mim, onde cada ser humano, ele tá aqui na terra né, eu já sabia de cada pessoa ter o seu propósito aqui. E eu tenho esse propósito né, e por alguma razão, o meu propósito é ajudar pessoas que sentem dores. Só que nós temos camadas e camadas, eu tô vendo que a Sônia chegou aqui, a Leneide, boa noite, pessoal do Instagram também, boa noite, Andressa, irmã de alma aqui, que honra ter você aqui, Neuza, Fabiana, que delícia. E aí, quando a gente vai trabalhando as nossas crenças né, deixando cair, tudo que disseram pra gente, você toca o seu coração, você se abre pra sua missão. Então, eu tenho assumido cada vez mais essa missão de ajudar pessoas que tem dor. Você não nasceu com essa dor, você não precisa ficar sofrendo com dores. E eu falo isso com muita propriedade né, de quem já acompanhou milhares de pessoas no Brasil e no mundo, com resultados comprovados né. Então, eu sofro de pensar que tem pessoas sentindo dor em casa, parada numa cama agora e achando que é assim. Achando que tem que ficar sentindo dor, que não tem muito o que fazer. E nessa missão, quando a gente pega uma missão, a gente vai encontrando caminhos e alternativas a cada momento né. Então, a gente encerrou as inscrições do programa avançado do Planeta Eva com uma turma linda. Tô acompanhando diariamente as pessoas, então é um processo muito profundo. E eu recebi muitas mensagens das pessoas, que aí eu não pude ingressar no programa do Planeta Eva agora, por questão financeira, me ajuda e a gente tente né, a gente tende a sempre postergar. Ah, depois eu vejo, depois eu cuido da dor. E gente, nesse momento de isolamento né, o que tá gerando de dor, a própria sequela de Covid né. Tem pessoas muito próximas do meu coração que falam, Kelly, depois do Covid o meu corpo, ele leva um tempo pra se regenerar. Eu tô com muita dor né, como mesmo um efeito colateral, igual chikungunya né, eu falo que pra mim é parecido com isso. E aí sabe quando você pode ajudar realmente, você fala, nossa eu tenho as ferramentas aqui, é o meu trabalho e eu tenho que trazer isso pras pessoas. Então, foi nesse sentido que a gente trouxe o curando memórias corporais. E quando você ouve esse nome, eu não sei o que você pensa né, se vem assim, ai meu Deus, eu não quero curar memória nenhuma, eu quero só aliviar a dor né. Às vezes no primeiro momento é o que a gente faz e eu digo que esse, ele é só o primeiro passo, a pontinha do iceberg é aliviar a dor corporal. Mas se você não integrar, o que que tá gerando essa dor, a origem dessa dor, ela volta e ela volta e ela volta. Então a gente vai experimentar uma prática né, porque o curando memórias corporais, ele é uma alternativa agora, pra você que tá aí com dor, sem alternativa, achando que não tem que fazer, que já tentou de tudo, já fez pilates, já fez cirurgia, nesse curso eu tô incluindo duas técnicas, de mais de oito, nove técnicas que eu coloco no Planeta Eva, pra pessoa poder trabalhar o alívio de dor no primeiro passo, e ela já vai integrar um pouco a origem dessa dor. Então a gente vai ter mais de 15 vídeos e áudio né, juntos, pra você poder entender como que tá, onde essa dor começa no seu corpo e trabalhar na saúde, e não só no diagnóstico, então como funciona? William Reich, ele é o pai da psicoterapia reichiana, todas as terapias corporais que a gente vê hoje, que inclui o corpo, que tem movimento e tal, vieram de William Reich, né, então ele descreveu sete segmentos, nós temos sete segmentos reichianos, o ocular, o oral, o cervical, o torácico, abdominal, diafragmático, abdominal e pélvico. Esses sete segmentos, eles estão ligados a emoções, a forma como eu me relaciono com o mundo, como eu sinto, como eu troco com o exterior, e isso vão formando anéis, anéis musculares de tensão, que foram uma inteligência do meu organismo, eles foram necessários, ninguém cria uma couraça, ninguém cria um padrão patológico, porque não é inteligente, é muito pelo contrário, na sua maior possibilidade, aquilo ali foi um sistema de defesa que você criou, para te proteger lá na sua origem. E agora, você é adulto, você pode se autocuidar, você pode se dar o cuidado que você não teve. Então, o que a gente faz no Curando Memórias? A gente trabalha o segmento reichiano, eu falo de cada um para você, como que ele funciona, qual a função desse segmento, por exemplo, o segmento ocular tem a ver com os olhos, o nosso cérebro, o nosso pensamento, a capacidade de foco, de realização. E tem a ver com o seu primeiro contato ocular. Você olhou nos olhos da sua mãe? Você teve esse contato ocular ali? Ou o olho estava sempre longe? Como será que você viu o seu entorno quando você era um bebê? E aí a gente pensa, ninguém quer saber disso. Mas se você não olha também para essa nuance que está dentro de você, a dor, ela vai só mudando ou pior, se agravando. Aí aquela dorzinha de cabeça, que você sempre toma um remedinho para aliviar, vai virando uma enxaqueca. E a enxaqueca aumenta a pressão e por aí vai. E eu digo, isso não precisa acontecer, você não precisa deixar as suas dores se agravarem por falta de cuidado. E o que é mais lindo é que você pode se cuidar de uma forma natural e integral, sem efeitos colaterais, sem ter que ter nada invasivo no seu corpo. Então, a gente vai experimentar hoje o segmento pélvico. E eu vou te falar por que a gente vai experimentar o pélvico, tá? Então, cada segmento, ele tem uma função emocional também na nossa vida. Como, por exemplo, a sua expressão, a sua voz, você fala, você se expressa. Como que é a sua relação com o segmento cervical, que inclui a garganta, o quinto chácara, né? Se a gente for para a dimensão mais espiritual também. Então, a gente já vai trabalhar esses aspectos no Curando Memórias Corporais e a gente vai, junto, integrar com o método Feldenkrais. E aí, para mim, é uma compreensão daquele segmento da emoção com corporificando. Então, você entende, analisa, olha e corporifica. Os movimentos do método Feldenkrais, eles são muito poderosos, porque são feitos de uma maneira suave, delicada, como o nosso corpo não está acostumado. E ele adora ser bem tratado, como todos nós. Quem não quer ser bem cuidado, né? Bem tratado. E aí, você, ao fazer aqueles movimentos gostosos e prazerosos, o seu cérebro, ele reduz o excesso de tensão muscular. Então, se você tem uma dor, porque você tem muita tensão, o tipo de movimento que a gente faz no método Feldenkrais, você já reduz essa dor. Então, eu queria trazer para vocês, assim, um entendimento, né? Nós fizemos uma enquete ontem nos canais e as pessoas falaram, Kelly, eu tenho muita dúvida do Curando Memórias, o que que é, o que que tem. Então, você vai ter a explicação de cada segmento reichiano com uma prática em áudio para você vivenciar no corpo, né? Além disso, você tem mais dois presentes, que é o Integrando Vivências, né? É uma vivência Integrando Memórias. O nosso corpo, ele tem as memórias do que a gente viveu. O que a gente goste, o que a gente não goste, essas memórias estão impregnadas no nosso corpo. E quantas vezes eu vou colorindo a vida, as minhas relações, as pessoas que eu conheço, por uma memória passada e não pelo que está acontecendo hoje. Quantas vezes no casamento eu vejo o meu parceiro fazendo algo como o meu pai e às vezes ele nem está fazendo, eu estou projetando o meu pai nele, mas se eu não quero aprofundar em mim, as dores e as doenças vão se movendo através do meu corpo e eu vou achando que isso é da vida. Eu queria dizer para você que envelhecer não é igual adoecer. Envelhecer pode ser um movimento bonito de florescer, de você estar mais potente, de você se apropriar, não ter mais tanta satisfação para dar para as pessoas ou se moldar no que te pedem e trazer a sua verdade. Então eu vejo que a gente precisa trabalhar muito para essa mudança dessa crença social onde a gente tem que envelhecer e adoecer e ficar doente, travado e isso é da vida. Eu não acredito nisso e se eu não acredito, eu não vou viver isso. Então não é que eu seja melhor do que ninguém, eu apenas não coloco essa crença. E aí quando a gente começa a ter um olhar mais profundo para si, a não só, claro que resolver a dor, gente, é muito importante. Quando a gente está com uma dor, não adianta tomar o remédio, não tomar o remédio e falar, deixa que eu vou ficar aqui. Muitas pessoas precisam e agradeçam ao remédio, que bom que tem o remédio. Mas o que está por trás? O que essa dor está trazendo para você? O que essa dor está te convidando a olhar ao seu redor que já pode ser mudado e não está sendo mudado? Então eu venho com muita alegria dizer que essa é a minha missão, esse é o meu trabalho, desmontar essas crenças sobre a dor crônica, sabe? É desmagnetizar mesmo o mapa da dor que está aí no seu cérebro. E eu tenho feito isso agora atualmente no programa do Planeta Eva, que é o nosso programa avançado. Para quem não pôde, então a gente encerra hoje as inscrições do Curando Memórias Corporais, né? Então ele é um curso que está, ele vai poder já te ajudar esse primeiro passo já de ter um alívio da dor, de já entender um pouco mais esse mecanismo de dor no seu corpo e já de poder se autocuidar. Então a gente vai, eu não vou te dar aula toda aqui, que a gente ficaria muitas horas, né? A gente vai experimentar o segmento pélvico, né? Pessoal que está no Instagram, um super beijo aí, eu não estou vendo muito vocês, porque eu estou com duas transmissões aqui e estou vendo que chegou mais gente, Márcia Moraes, bem-vinda, Zezé está aqui também, nossa amor na alta. O segmento pélvico, ele está ligado ao estar na vida, ó. Quando eu me sento na pélvica, eu me sinto ancorada, né? Então a nossa pélvica, ela tem muitas memórias, né? As memórias da nossa, nosso caminhar, como foi para você aprender a andar? Você usou andador, não usou andador? Você, como foi seu desfraude? Foi violento? Foi tranquilo? Como é com você, você tem prisão de vento e não tem? Você tem muita cólica no momento da menstruação? Você tem dor na sua relação sexual? Sempre teve muito prazer? Como foi o início da sua sexualidade? Então, essas memórias estão aí na sua pélvica. Essas memórias estão todas guardadinhas aí, se expressando na sua vida. Quando a gente trabalha essas memórias, a gente pega o segmento pélvico e vai trabalhar ele na sua potência, que é o que a gente vai fazer agora, usando alguns movimentos do método Feldenkrais. Vamos experimentar? Então, eu já falei, na visão rastiana, de uma forma bem resumida, o que representa a pélvica. E na saúde da pélvica, a gente tem prazer, a gente tem leveza, a gente se sente apoiada nas nossas pernas, né? O segmento pélvico, ele trabalha o grounding, que é a minha capacidade de estar apoiada nas minhas pernas, de me sentir firme na vida. Esse segmento, ele é muito importante pra nossa autonomia, pra gente poder caminhar com mais liberdade pela vida. Então, quantas memórias a gente tem aqui, né? Quantas memórias? Como foi sua menstruação? Como você foi recebida nesse momento da menstruação? Foi um lugar de medo, de desespero, um lugar de consciência? Você estava se transformando? Temos essas memórias, né? E por que não dar voz pra elas? Quando a gente cala, todos os órgãos, eles se expressam. A gente pode mentir, mas o corpo não mente. O corpo, quando ele está trazendo uma doença, ele está trazendo um presente de verdade. Eu acho que, às vezes, a gente sofre, quando a gente rotula o nosso corpo, nosso corpo está errado, ele não serve. Por que eu fiquei doente? Esse corpo não serve? Pra que eu tenho tanta cólica? E aí, se você muda a perspectiva e pergunta para que eu fiquei doente? Para que eu tenho cólica todo mês? Será que é o único momento que você dá limite pro mundo e diz, olha, eu não tenho condição de fazer nada pra ninguém porque eu tô com cólica? Ou então, aquela doença é a única forma de você parar pra se cuidar? Pra olhar pras suas necessidades íntimas que você não tá expressando e voltar com força total pra se colocar no mundo? Então, eu trago, né? Essa também é a pontinha do iceberg do quanto a gente pode se aprofundar em nós mesmos. Gente, é uma maravilha, é uma beleza o ser humano com toda a sua vida, né? Eu olho pros seres humanos, né? Eu, às vezes, eu fico assim... Eu sou apaixonada por gente, né? Eu amo pessoas. Eu olho a natureza, também amo a natureza. Nós somos a natureza. E eu olho e falo assim... Quanta diversidade, né? Quanto tipos de folhas, flores, árvores... Quantas formas, quantos formatos, cores... E assim, a gente... Coisa mais linda. Você olha um grupo de pessoas... Cada um é de um jeito, é único, não se repete. E a gente abre tão mão dessa beleza, né? Dessa riqueza que é estar aqui. Que é estar vivo. Que é ter essa oportunidade de estar aqui. E a gente acredita, né? Vai de acordo com a nossa história, criando todas essas crenças que limitam o nosso corpo, a nossa saúde. Então, eu queria que você se conectasse com essa potência. Me veio muito forte aqui. Se você estivesse andando numa floresta e olhasse toda aquela diversidade que está ao seu redor e se percebesse ali também único, única. Não existe outra forma igual a sua aqui nessa terra. É único. E isso por si só já seria um lugar de muita celebração, de muita alegria, né? E quanto peso a gente traz por essas memórias que ficam guardadinhas lá. Que não tem voz, que não tem vez. Então, fica o meu convite aqui pra você ser uma boa companhia pras suas emoções. Pra você ser uma boa companhia pro que quer que você sinta. E quando a dor e a doença chegar, pergunta assim, para que você está chegando? Bem-vinda, vem cá. Deixa eu olhar pra você e deixa eu ver o que isso está trazendo pra mim. O que eu já posso mudar e que eu ainda não estou mudando na minha vida. E é lindo, gente. Eu poderia fazer relatos e relatos aqui de histórias de transformação. Então, falo pra vocês com o meu coração pulsando muito forte, né? E que é muito lindo a gente poder mudar essa perspectiva de um autocuidado, né? De amorosidade consigo mesma. A Márcia botou assim, nossa, que lindo, nunca pensei assim. Nunca parava e me dava esse carinho quando eu tinha cólica. Pois é, né, Márcia? Eu digo, né, como o Roberto Crema diz, um mestre querido pra mim, mudar o mundo é mudar o olhar. Então, é a mesma cólica que poderia vir. E o que você faz com isso, né? Eu falo que pra mim a dor é um convite pro cuidado. Se a dor tá vindo, a dor é um mecanismo de proteção. A dor não é uma punição, não é algo porque você é fraca ou má ou não é boa o suficiente. A dor não é isso. A dor, ela tá ali pra proteger a gente. É um mecanismo que protege. Se ela tá te chamando, para e escuta. Como uma boa convidada, porque ali tem algo que já pode ser mudado. Você já pode ter mais prazer. Você já pode tá transformando alguma coisa na sua história. E aí eu trago isso como missão de vida, né? É isso que vocês vão me ver fazendo aqui, trazendo pra vocês, né? Tanto nos conteúdos gratuitos, quanto no curso, em tudo que a gente fizer. Porque é uma missão. Precisa ter voz. Que a gente não é refém da dor. A gente não precisa ser escravo da dor e da doença. Nós temos muito recurso. E aí, vamos perceber, né? Chega pra pontinha da cadeira, se você tá sentada, e leva a sua atenção pra sua pélve ali, pra base de apoio, onde o seu bumbum tá apoiado. E observa como tá. Qual a sua sensação? É confortável? É desconfortável? Não precisa escrever nada pra mim. Agora eu vou te pedir pra ir bem pra introspecção, tá? Pra você trazer a sua percepção pro seu corpo agora. Se você chegou aqui, você tá se dando esse presente, né? Então agora fecha os olhos, se conecta com o seu corpo, a planta dos pés no chão, e a sua pélve, a sua base de apoio. Respira fundo. E aí, devagar, a gente vai fazer um movimento pélvico pra gente acordar a potência da nossa pélve, tá? Então a nossa pélve, ela tem muita força. É um dos segmentos mais fortes e potentes do nosso corpo, tanto que gera vida também, né? Então a gente vai, olha, arredondar a coluna e olhar pro umbigo, arrebitar o bumbum e olhar pra cima. Só que eu vou pedir a você, existe um hábito nosso já de fazer tudo no extremo, né? De... Então eu vou pedir, bem com essa atitude amorosa, você vai fazer um movimento pequenininho e vai deixar o corpo ir te dizendo até onde você pode ir sem gerar dor. Então agora vamos fazer um movimento prazeroso. E aí você vai arredondar a coluna, olhar pro ligo, arrebitar o bumbum e ir olhando pro teto, deixa o maxilar solto, a sua respiração livre. E vai sentindo o movimento lá na pelve, é lá que começa, não é a cabeça, não é o pescoço, é a pelve que vai me movendo, né? Arrebita o bumbum e depois encaixa o quadril arredondando bem a coluna e vai fazendo esse movimento, deixando o seu corpo te conduzir. Vamos lá. O movimento é contínuo, é suave, é leve, pode ser pequeno. E aí você para, faz uma pausa, vai observando a sua sensação de estar sentada, sentado aí na sua pelve. E agora, você vai fazer um movimento de inclinar o seu tronco, como se o seu ombro fosse descer na direção da pelve. E vê se a pelve pode fazer um movimento de se levantar um pouquinho. Você está fazendo um C na lateral do seu corpo. Um lado e o outro lado. Um lado e o outro lado. E aí, esse é um balancinho. Imagina você num navio, balançando, e você está inclinando também, sem chegar no limite máximo, sem forçar o seu pescoço, tá? Deixa o maxilar solto, a respiração livre. Ai, se viu, o bocejo, abre bem a boca, deixa você abrir bem a boca. É o seu organismo buscando mais oxigênio, eliminando tensões pelo bocejo, para um lado, para o outro, para um lado, para o outro. E aí, você pode parar, faz mais uma pausa, fecha os seus olhos, observa como está a planta dos pés no chão, a sensação do apoio na pelve. E a gente agora vai circundar, vai fazer um círculo, arrebitando o bumbum na frente, indo para o lado, encaixando o quadril atrás, indo para o outro lado, bem gostoso, mas imagina uma espiral, pequenininha, que ela vai girando, você está girando ao redor da sua pelve. E aí vai vindo às vezes um bocejo, deixa o corpo ir girando, ir girando, visualiza essa espiral e muda a direção, vai para o outro lado. Sempre um lado é diferente do outro, vai girando, vai girando. visualiza a espiral e a planta dos pés está plantada no chão, te dando a base para você girar. Isso. E aí pode parar, faz uma pausa. Agora se você puder encostar, encosta na cadeira, fecha os olhos, e observa agora a entrada e a saída do ar no seu corpo. Observa. E eu vou pedir a você para você se levantar, tá? E dar uma voltinha ao redor de onde você está agora. E eu queria que você percebesse como está o seu caminhar. A gente não fez o teste antes, mas não tem problema. Observa. Como você está percebendo? Coloca nos comentários para mim como você está se sentindo e o segmento pélvico, né? Enquanto vocês estão experimentando, deixa eu ver o pessoal aqui do Instagram. Então vão colocando para mim como foi essa experiência aí para você, como está se sentindo depois de mover a pélvica e trazer que o segmento pélvico ele tem, ele inclui os outros segmentos. A gente mexe o abdômen, a gente mexe o diafragma, a gente mexe o peito, a gente mexe o pescoço, a gente mexe a cabeça e os olhos acompanham o movimento, né? Então ele é um segmento muito poderoso porque ele vai incluindo o nosso corpo como um todo. E aí é muito importante, né? A gente começar a fazer um trabalho, eu vejo, né? Que é muito comum a gente ter um trabalho da mente para o corpo. Onde eu penso, eu entendo, eu compreendo e aí eu acho que eu estou integrando no corpo. Legal! É um caminho. Mas o caminho contrário ele também é maravilhoso. Eu não sei como você sentiu aí, coloca nos comentários para mim, mas às vezes a gente toca uma região do corpo, você está fazendo um movimento e vem uma memória que precisa ser liberada. E quando isso acontece é tão gostoso, sabe? A gente vai se sentindo inteira, sem julgamento, sem que essa memória não pode, aquela é errada, essa está certa. Não! Você acolhe aquela memória. Qualquer que seja ela que veio, você diz bem-vinda, né? Então, o curando memórias corporais, a Márcia botou aqui, estou me sentindo mais leve. Deixa eu ver o pessoal do Instagram aqui. A Virgínia está aqui também, maravilhosa, amor nauta. Meu corpo agradece. A pelve ficou bem soltinha, movimentos bem livres. Gratidão, Virgínia. Andressa botou os pés esparramados no chão, corpo leve, delícia. Que bom, Andressa. Você experimentou aí também. E é isso, né? É assim, o nosso corpo, a Carla botou, me senti muito bem, Carla Belina, bem-vinda. E quando a gente começa a brincar com esse diálogo, e eu falo de tirar essa visão tão pesada do nosso corpo, né? Como se o nosso corpo fosse um peso, como se o trabalho que a gente tivesse que fazer, tudo tem que ser pela dor, não pode ser pelo amor, né? Então, Virgínia é super amornal, tá querido? Uma alegria ter você aqui, uma cantora maravilhosa também, com uma voz divina. Sigam ela, que é maravilhosa, músicas maravilhosas. Gratidão, querida. E aí, a gente poder usar esse corpo, porque tudo que a gente vive, amores, é só porque a gente tem esse corpo aqui materializado. E a espiritualidade é linda, ela não exclui esse corpo, ela não exclui a matéria, ela não exclui estar aqui, ela não exclui eu trazer um curso pra vocês, entendeu? Ela inclui tudo. Então, é uma possibilidade linda a vida, né? Eu ando assim, muito inspirada, muito, muito maravilhada, né? Com as possibilidades da vida. Olha, a Márcia sentiu liberando emoções e liberando até dos antepassados. Mãe, avó, bisavó devem ter sofrido muito, gratidão. É isso, Márcia, quando a gente se trata com amorosidade, quando a gente começa a se dar cuidado e carinho, a gente tá curando memórias e memórias, quando a gente sai da falta, né? Se a nossa família vem de uma história de escassez e a gente começa a se dar, você tá curando isso nos antepassados, mas começa aqui, começa aqui, nesse corpo, quando eu começo a ficar à vontade nessa casa, eu fico à vontade nessa casa que é a terra, nessa casa que é o universo, nesse mistério que é a vida. E pra mim é aí que a gente começa, a vida tem um outro sabor, um outro gosto, sabe? e começa de eu fazer as pazes com essa primeira casa aqui, né? Então, é uma alegria muito grande pra mim fazer esse trabalho, sabe? A cada dia é acordar e falar, nossa, a minha voz ela tem uma função aqui, eu não tô aqui por acaso, e é uma alegria muito grande compartilhar tudo isso com vocês, né? Então, como eu tava falando, amanhã a gente ainda tem o quarto e-mail que eu falei especial pra vocês, como eu tô gravando vídeos e e-mail falando do curando memórias corporais, então, queria dizer que você experimentou um pouquinho agora, né? Ver como já solta o corpo, como você pode melhorar sem limites, né? Então, esse é o primeiro passo curando memórias, ele vai poder te potencializar muito nesse conhecimento do seu corpo, nesse autocuidado, né? Então, se você não tá na nossa lista de e-mail, inclui lá que você vai receber sempre tudo o que tá acontecendo no Planeta Eva, toda terça e quinta eu disponibilizo conteúdo pra vocês, toda terça e quinta tem conteúdo novo, agora a gente teve 100 reflexões pro autoconhecimento, estão todas lá se você quiser ver, e agora nós estamos com o projeto Raio-X da dor, então ali também eu trago um outro olhar de raio-X, onde a gente vê dor e doença, como a gente pode trabalhar nossa potência de saúde, né? Então, essa é uma voz que eu venho trazer pra vocês, pra quem quer aproveitar esse momento, então eu falo, é uma linda oportunidade de você cuidar da dor que você tá sentindo aí agora, o link pra quem tá no Instagram, tá na B, lá tem todos os detalhes, tá? Do curando memórias corporais, então além de todos os segmentos com a prática corporal do Feldenkrais, eu ainda preparei dois presentes, né? Que eu falei no comecinho, que é o integrando memórias, onde essas memórias como a Márcia já trouxe ali, Márcia, gratidão, e ela integrou já, já indo lá pra ancestralidade, né? Que ela liberou emoções, ela lembrou da cólica, que ela não se cuidava, e ela se deu um movimento prazeroso, e aí já tá acontecendo, né? Então a cura ela vai vindo, né? Quântico mesmo, quando a gente tá aberto pra isso, e aí o integrando memórias é bem essa parte, Márcia, quando a gente começa a integrar em nós aquelas dores, elas começam, a gente começa a compreender mesmo para quê, né? Para que essa dor, por que que ela veio, o que que ela tá me chamando pra olhar, e o outro presente são os quatro elementos na sua vida, né? A gente também tá aqui nessa dimensão, tem terra, fogo, água e ar, e tem um quinto, que esse eu não vou falar surpresa lá, pra quem receber, pra quem ingressar no Curando Memórias, que é o espaço de criação, mas enfim, a gente se expressa também na terra pelos elementos, né? O fogo tem a ver com esse entusiasmo, com alegria, a água tem a ver com as nossas emoções, a terra com materializar, com se fazer estar aqui na terra, né? O ar com a nossa intelectualidade, a capacidade de criar coisas, de planejar, de executar, pra poder botar lá em prática, né? Então esses dois presentes pra mim, eles tornam o Curando Memórias também, uma possibilidade linda de você começar a trabalhar essa dor agora, então eu já falei pra vocês, eu não sei quando a gente vai ter outra turma, do programa avançado do Planeta Eva, se você tá sofrendo com dor, nem pensa, né? O valor dele é um terço do programa do Planeta Eva, então você pode, com certeza, é uma questão da prioridade, o que a gente se dá e as inscrições já vão se encerrar, então aproveita e vem fazer parte, tá bom? Então, amores, é isso, fico muito feliz com a participação de vocês, agradeço imensamente pessoas queridas, tão próximas aqui, um beijo pra vocês e fica de olho se você tá no e-mail que eu vou mandar também um e-mail, vou publicar mais um vídeo aqui sobre o Curando Memórias, aproveita, não deixa passar não, se inscreva, tá? Então, quem tá no Instagram, o link tá na bio, o link vai tá na descrição desse vídeo também pra você ver, se o Renato tiver por aí, puder colocar nos comentários, eu acho que eu não coloquei na descrição ainda, vou colocar pra vocês, e vem, vem transformar essa visão, você não precisa ficar aí sofrendo com essa dor, você não tem que envelhecer, ser igual a adoecer, se travar, perder a flexibilidade, tudo isso é crença que a gente pode desconstruir de uma forma prazerosa, leve e amorosa, tá bom? Então, gratidão, boa noite pra vocês. Deixa eu encerrar aqui.